Operações da Polícia Federal combatem fraudes em pagamento do auxílio emergencial em São Paulo, Goiás e Paraná. Operações Vida Fácil 1 e Vida Fácil 2 investigam fraudes de cerca de 10 milhões de reais em pagamentos do benefício. São cumpridos 17 mandados de prisão preventiva e 54 mandados de busca e apreensão ao crime organizado, tirando dos mais pobres ainda mais. Parabéns à Polícia Federal pelo trabalho e que outras quadrilhas sejam desmanteladas. Graças ao trabalho da Polícia Federal, apoiada pelo governo de Jair Bolsonaro. É por isso que eles não querem mais Bolsonaro no poder, porque a polícia funciona.